Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Por isso, também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Você já perdeu alguém querido por causa de uma doença, mesmo tendo orado muito por ele? Ou vive alguma outra situação difícil, sobre a qual já conversou com Deus diversas vezes e ainda não viu melhora? Muitas pessoas por aí vão dizer que, se não obtemos o que queremos, a culpa é da nossa fé pequena demais. Do contrário, tudo se resolveria conforme a nossa vontade. Mas é isso mesmo que a Bíblia ensina? O que ela fala a respeito das pessoas que apresenta como exemplos de fé? Sugiro que você leia todo o capítulo de Hebreus 11. Temos ali o registro da vida de Abel, Enoque, Noé, Abraão e vários outros, todos citados como modelos de fé. O versículo 13, por exemplo, diz Já o trecho indicado para a leitura bíblica de hoje declara que alguns deles obtiveram grandes vitórias, Mas logo a seguir, fala de pessoas que inclusive perderam a vida por causa da sua fé. Portanto, ter fé não é garantia de levar uma vida isenta de dificuldades, mas crer que Deus está conosco apesar delas. Jesus mesmo avisou que neste mundo teríamos aflições. Doenças, morte, pobreza, conflitos familiares e outras lutas não são um sinal de falta de fé, mas resultado de ainda vivermos neste mundo marcado pela rebeldia humana contra o Senhor. O Filho de Deus sabe que não tem sua pátria aqui. O apóstolo Paulo afirmou que a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 Assim, quero motivá-lo hoje a pegar-se firmemente ao que a Bíblia diz. Isso é fé. É crer que tudo o que Deus registrou em sua palavra se cumprirá, mesmo quando a vida é difícil. Andar por fé significa estar preparado para confiar quando não nos é permitido ver. J. Blanchard Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br O evocional de todos os que buscam a Dias